Oh, 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 gana-na-antwa, gana-pati-gum-hava-mahe Arigata, arigata, o fã-ins-vigo-ra-de-na Marigata, Marigata, Marigata Tudo é tudo, tudo é tudo, eu não quero ver, fica pão, quer ver o seu canal Arigata, arigata, arigata O té, 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 o Vai ser tudo provocando que o amor batalha Dizemarico, Dizemarico, Dizemarico Tô parado! Vai, 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 vai Eu vou aqui antes, eu vou aqui antes Eu não quero ver o pica-paca, eu venço o canal Descendo, 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 descendo Descendo, 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 descendo Ela vai sentando, ela vai sentando, provocando que o amor batalha Ela vai sentando, ela vai sentando, ela vai sentando, provocando que o amor batalha Parece uns palestões, é só Satan Parece uns palestões, eu sou Satan Tata-tata-tata-ta-tata-tata